Cinco dias após revelar que iniciou um novo relacionamento, lembra da Babi Cruz, que é a esposa do cantor Arlindo Cruz? Ela resolveu quebrar o silêncio e responder as críticas, que não são poucas na internet, que ela vem recebendo aí, diariamente nas redes sociais. Ontem, nós mostramos, inclusive, aqui na Hora do Ventura, que os filhos do Arlindo não estão satisfeitos com essa atitude dela, porque ela já arranjou o novo marido, o novo namorado, o novo boy, mas continua casado com o Arlindo, né? E aí os filhos ontem falaram que é falta de respeito, que não gostaram dessa atitude. A novidade agora é que a Babi divulgou uma nota nas redes sociais se pronunciando sobre o assunto. O texto é bem longo, mas a gente botou aqui um determinado trechinho. Não desejo ao meu pior inimigo, se é que os tenho, né? Tudo o que passei nesses últimos anos. Fui ao fundo do poço e lá me revitalizei, né? Para seguir adiante. Diante disso, não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento desrespeitei, denegri, né? Maculei, constangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs. A polêmica continua. A Babi disse aí, né? Para não ser tratada como uma vilã, né? Pela minha cabeça, aí nunca passou pela minha cabeça ter outro homem em minha vida. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida. Mas é aquilo que a gente já falou ontem. Ela continua casada com ele por quê? Né? Ela tem o direito, sim, eu acho que eu concordo, que ela tem o direito de viver, né? Como mulher, enfim, buscar novos horizontes, já que está passando por essa situação. Mas se separe, né, minha gente? Se separe, respeite, porque ele não está morto, o Arlindo está vivo, né, gente? Está com essa doença, né? Que Deus, só o milagre de Deus, né? Que tudo pode acontecer, mas aí a família não gostou, os filhos não gostaram, né? Lembrando que o sambista Arlindo Cruz sofreu AVC há cinco anos e ficou impossibilitado de andar, né, de se mexer, de falar, né? É lamentável, literalmente, a gente, de fato, não deseja ninguém passar por isso, né? E a situação do Arlindo realmente é muito difícil. Mas o que a gente queria é que ele mudasse.